Mais um novo hit, então avisindo É pra tocar nos paredons ao vivo Você jurou me amar E eu jurei pra sempre ficar e fiquei Mas você não cumpriu com a sua palavra Por causa de uma discussão foi embora de casa Então faz assim, encosta em mim Escuta o que eu tenho que te falar O meu coração é teu, é teu O seu coração é meu, é meu Então volta pra casa Larga de palhaçada O meu coração é teu, é teu O seu coração é meu, é meu Então volta pra casa Larga de palhaçada O volta O volta É pra tocar nos paredons ao vivo Me chama que ele vem Alô, Júnior Ferraz Estourou em papai Me chama Então faz assim, encosta em mim Escuta o que eu tenho que te falar O meu coração é teu, é teu O seu coração é meu, é meu Então volta pra casa Larga de palhaçada O meu coração é teu, é teu O meu coração é teu, é teu O seu coração é meu, é meu Então volta pra casa Larga de palhaçada O volta Alô, Júnior Ferraz Isso é Júnior Ferraz O senhor O estourador de vitória da conquista O chama que ele vem Alô, Júnior Ferraz Alô, Júnior Ferraz